E aí galeras e galeros, hoje mais um vídeo do quadro desafios doidos que só doidos fazem, não existe esse quadro mas acabei de inventar ele agora Hoje mano os desafios vão ser sem limites cara, na verdade tem um limite sim, que o limite é até a pessoa aguentar, o limite é a pessoa Que vai fazendo desafio, 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 até a pessoa aguentar depois que ela não aguentou mais, aí ela quiser desistir, aí sim acaba o desafio pra ela Mas aí outras pessoas vão competir entre elas, e aí quem ficar por último vence mano, e o prêmio vai ser um prêmio muito legal que todo mundo aqui de casa vai gostar Todo mundo não, não é só quem ganhar na verdade, porque quem ganhar cara, vai ter o direito de pedir qualquer coisa pra qualquer pessoa durante uma semana E a pessoa tem que fazer porque é obrigatório cara Nossa, cuidado que eu sou bem criativo hein Mas quem disse que você vai ganhar cara? Eu mesmo cara, o destino Se inscreve no canal, ativa o sininho, e segue lá no Instagram que é o primeiro link na descrição que tá aparecendo aqui na tela e também no primeiro link na descrição que eu já falei né, porque eu falei duas vezes Quem vai participar desse vídeo vai ser eu, o bandaninha lindo É, e porra, faça sua apresentação Eu Anthony, faça sua apresentação Eu chamo o Anthony, tenho 10 anos, sou irmão da pessoa mais triste do mundo Então agora você tá participando do meu vídeo pra um desafio que você nem sabia o que ia fazer, agora tá sabendo A minha irmã também, que ela não tá aqui em casa, mas quando ela chegar, ela já vai chegar participando do vídeo Porque é assim parra, essa casa de youtuber é assim, porque chegou POU, é vídeo Tá bom E é isso, vamos ver quem consegue sobreviver a esse monte de desafios Nossa, caramba, que isso Você falou que tinha limites no desafio Talvez Então você pode pegar a câmera também, qualquer hora, o Paco precisa gravar, fala assim, vai ter um desafio pra você Lorenzo, tem um desafio pra você, ô Anthony, bl 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 E aí tem que fazer o desafio, cara, se não fizer o desafio, perde Então bora Eu já tenho um desafio pra você Se você desistir, já sabe né, vai ter que fazer o que quiser pra mim durante uma semana Mano, tchê, pode mandar fi, ó, manda pro peito, tchê, que não é uma abraça, zica Que é só tapa de qualidade aqui, ó Eu quero que você imita um cachorro e come uma grama Cachorros comem grama Se todos cachorros não comem grama, os daqui de casa são retardados Porque os daqui de casa comem grama, hein Eu ouvi mesmo, não vou desistir, sou arregão, sou frouxo Como tchê, o que eu quero fazer é pra você aqui, ó É a graminha ali, é a graminha, é a graminha bonitinha, é a graminha ali Nossa, é uma doença Mais doente que você já é Doente mental, só não de importância Vai lá, Thor, você vai aprender como que faz, Thor, vai lá Que isso, tá beijando a graminha de língua Bom, então é isso, vou encerrar o vídeo aqui Porque antes que alguém pede coisa pra mim Então galera, pra próxima Seja por isso, que isso Vamos parar o vídeo por aqui Siga meu bom Ai meu Deus Um pano de louça suja aqui Não, relaxa Deixa eu fazer até gostar, ó Pra ver você comer essa salsicha Mas calma, calma Você acha que ia ser tão fácil assim, ô tchê? Salsicha com mescal, tio Que tipo de pessoa faz isso? Você vai fazer agora, ó Mano, mas salsicha é bom e mescal também é bom É claro Assim como o chocolate é e feijão também Mas não nos introduz Nossa, pensando bem, deve ser muito isso aqui Me diga qual a sensação, um gosto assim, saborinho bastante Assim, é comível Mas é estranho porque é salgado e meio muito doce com chocolate, mas é muito estranho O estômago ainda tá assim, o que é isso, o que tá caindo aqui, é estranho, nunca vi isso Mas é louco, tem que ser muito mais difícil pra fazer eu desistir, cara Não, mas é que é negócio, a gente começa do nível bem baixinho aqui e vai até o nível bem alto Até ele ultrapassar Eu quero que você dê um beijo romântico no Ralf Ele bem... Cabeçudo, não tem tendência Mas esse limite é baixo, vai Pera aí, pera aí Tem todo aquele ensaio Criando o perfeito da câmera E um beijo sabor Que isso? Não, é um beijão, tio Lasca o pé na boca dele Foi um beijo Então desafio de novo Não, então faz outro desafio Um beijo da Mel Pera aí, âmbil da câmera Agora a minha coisa, fazer um desafio pra vocês Lamei a teta do Richard Ah, 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 ah Ah, ah Oh, isso daí Isso daí é o limite já aqui, Zica O máximo é aqui, o puto pedido tá aqui já credo, mano Temos coloridos ainda Até com os pedidos em loiro ainda, ó Eu prefiro lambear a bunda do cachorro do que isso aqui Pra ficar mais limpo a bunda do cachorro Que isso? Um tumor loiro? Tem brilho na teta? Pessoal com brilho na teta? Que brilho? Tem que tentar ter isso Ai, que opção! Remédio! Eu tenho que lavar o sabão Pega isso e dá uma desfilada lá fora Você vai desistir o que? Eu ouvi! Já vejo o Zelle Beach no chinelo agora, filho Caramba, você é muito rápido, cara! Eu nem consegui fechar ainda, gente Porque essa bosta não fecha Então bora Vai treinando a bosta pra lá fora Olha aqui, gente, ó! Olha aqui, ó! Tem ninguém aqui fora? Ainda bem não Ah, que sem graça! Então venha, cara E mostre todo o seu talento Fashion Week Por favor, alguém saia na rua pra ver isto! Eu tô confortável, cara! Gente, meu irmão chegou Demorou um ano pra chegar Mas ela chegou Aí eu grito a você De um jeito Que até quem estivesse na NASA Ia ia escutar Ele tá dizendo assim, ó O LORÉ! O vídeo é que você tem que fazer o máximo de desafio que você conseguir Gente, eu já tenho um desafio Siga meus bolos Ó, salsicha com Nescau não vale, tá? O Bud já já fez isso Credo! E não viu o tetinho Ah, é o teu desafio Você perdeu pedaços de uma salsinha Por que? Porque será pra mim? Pode ser o Injur também, né? Tá, mas ela quis você e vai ser você Ah, pode ser você? Você quer um... Pode ser uns três? E agora? Não sei se você tá nas regras Não, acho que talvez você era a raiz De um prazer Não, não pode Vamos usar aqui Particularmente É o que vocês decidiram? É, não sei Como que eu sou boazinha? Eu tirei até o papelzinho O papelzinho A camada superior de cima Da extração cera da cebola Por que você tá deitado em cima da pia? Porque eu tô me preparando pro pior Então eu queria pôr um toque O mínimo detalhe assim Ah, só levei muito traiçoeira Se ele fizer uma coisa pior comigo Eu vou ter pelo menos Tipo assim Eu vou ter um... Não vou ficar com ela com você É isso agora, né? Isso Pelo menos Eu vou ter feito uma coisa Também grota É isso aí Detergente Ah, Lorena Bem pouquinho Eu acho isso uma falta de respeito Com o dono desse canal Não, eu tô agora Não, Lorena Ele faria muito pior com você, Lorena Não seja o que ele acha Que você quer que você seja Você não precisa fazer eu comer uma boa Você é louco O bagulho aqui é desafio Não, o bagulho aqui você fez Você é louco? Olha lá, o que é isso? Você olha aqui Pensa nas salsichas E que isso é maldade? Plá, já jogou Flow Aí, ó Olha lá Então Lorena, tudo que vier nesse desafio Vai compensar no final Porque eu vou poder mandar vocês em uma semana E vocês vão ser obrigada a fazer o que eu quiser Tadinho, tadinho Mentira Vai sim E eu que vou ganhar Você vai ter que se preparar para o desafio que eu vou fazer para você agora Pode sim Tá E aqui nós combate faca com faca Tá ligado? Eu não vou morrer Tá, mas você vai preferir a morte Não, calma aí, calma aí Agora é minha vez Verdade Por quê? Porque a última vez foi você e agora eu Calma aí Pode fazer o seguinte Você já jantou hoje? Não Vou preparar para você aqui agora que você está em casa Presta atenção Você vai precisar de uma louça suja De alguém que tenha comido suja Não Deus Não A sopinha De bagulho Eu estava pensando nisso Eu te juro Sei não É sério Eu pensei nisso Eu estou inconformado do tanto que vocês são trágicos Eu nunca pensei em uma louça forte desse Não, mas tipo assim Eu pensei Vocês estão sendo pesadas O destino já mostrou Corretou a pessoa Eu estava pensando nisso e falei Quem? Quem será que poderá fazer essa tal facinha? Quem? 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 E aí é o sinal Eu não sei Eu não tenho A luz alumiou Entendeu? Então Lorena Uma colherzinha de sopa Ah, credo Meu Deus Isso está insano Não tem como Você cuspiu na minha cara Ela comeu uma sopinha Caramba, parça Está muito insano isso Tem que tomar muito cuidado com vocês Isso é medo do prêmio Porque você imagina O que eu poderia fazer com vocês Durante uma semana Acabou de dar uma ideia Para eu fazer com o meu irmãozinho Mentira Eu só dou a ideia Mas eu vou usar para o meu irmãozinho Só vou chegar assim Antony 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 Eu tenho um desafio para você aqui Você vai mostrar se você é corajoso Um homem de verdade Ou um arregão Siga meus mãos Você vai precisar de suco E sal Isso mesmo O cabeçudo que você ouviu Um pouquinho de suco Água quente mesmo Mas eu não vou colocar açúcar para adoçar Claro que não Senão isso não teria a menor graça Você aceita esse desafio? Não aceitar Você perde isso E é um arregão Um copo inteiro Tudo? Sim E esse é o desafio Que isso? Não dá Você ganhou milímetros Piquinhos de coisa na sua boca Calma que virá muito mais Tenho um desafio para você A mesma coisa Três colheres de sol Nossa cabeçudo É isso mesmo Nossa cabeça Entendeu? Porque para ele fazer é fácil Calacate se envergonhado Ah o senhor Nossa Ficou até branco o suco Era para ser amarelo E virta assim Tchau Nossa que deve estar É um delírio Nossa Olha isso Uhul Que maravilha Ai mano Isso é muito ruim Mas é um desafio Não parar Ô Antônio Sempre que eu pego meu celular Para gravar Você está no computador Cara Você não cansa Essa vida de gamers Felizmente não Eu tenho um desafio para você Porque aqueles desafios Não acabaram E agora o bagulho é louco O bagulho é pesadão Eu quero ver você Não desistir nessa Eu duvido que você não vai desistir nessa Né Lorena? Eu duvido também Você nem sabe o que eu vou fazer? Não mesmo Eu quero que você dê um abraço Com a sua mão assim A palpe com a sua mão Cocô do Raul O bagulho está no meio dos dedos Não Que não cara Se for não você vai desistir E você vai perder Tá bom O prêmio Não vou fazer isso Você ouviu o que ele disse Lorena? Você vai desistir? Você ouviu o que ele disse? Ele vai desistir Lorena Ele vai desistir Ele já desistiu? Já Ele desistiu, cara Tem menos um participante nesse desafio Agora só restam você, eu e o Kitsch O Kitsch vai ser o próximo Não, mas você é o próximo Porque eu quero desafio pra você Ah, meu filho Eu faço tudo, tudo, filho Lorena, já tem um desafio pra você Que eu acho que vai ser impossível Você me respeita Depois vai se arrepender se eu fazer Que você sabe o que eu vou fazer Eu desafio você ir na vizinha Chamar ela e te falar que ela está gostosa hoje Vai, pegar ou largar Lorena, não pode, Lorena Agora é, ou você desiste, então É a sua cara pensativa? Então vai, Lorena A porta está ali É só você chamar na casa dela E pronto Pra queimar meu filme, galera Não posso fazer isso Ai, você é protagonista agora? Joga um filme? Que duit Não, gente, não dá Sabe por quê? Porque não, gente Não dá Não dá Sabe por quê? Não dá E outra que não dá Se não dá, você desiste Eu desisto Ah, o quê? Fala no meu ouvidinho aqui pra mim escutar Fala aqui Eu não desisto Como essas palavras Somam bem em meus ouvidos Gente, mas ó Eu sou muito guerreira Porque isso passou tudo de mim, sabe? Mas é claro, Lorena Tem que fazer coisa pesada Pra desistir e eu ganhar Ah, eu sou o ganhador Eu sou o ganhador Nossa, o que que é isso? Que tanto, Richard Não contava Não contava com a astúcia dele Aí ele até participando Ah, não Não Eu tinha que ir primeiro Pro meu desafio ser válido O quê? Eu disse que você ia se ferrar, meu tio Você não sabe Vai que eu faço o que ele fala Porque a graça de escala é isso Tá ligado? Nesse vídeo É a maravilhosidade desse vídeo Desafio você Comprar pão pelado Ah, não Não Chegar lá e falar Não Calma Chegar lá e falar assim Ah, não Acho que eu não preciso mais Porque o sonho já está aqui Não, pelado Pelado é a tiração Como que eu vou mostrar no canal É o pelado? Mas eu ponho vantagem aí As montagenzinhas Ficam assim, ó Você acha que o quê Que é o quê aqui? Oh, não Acho que o quê Que é o quê? Calma, eu tive a tática Não era essa Não Que som Não, gente Gente, ó Vocês pegam muito pesado Tinha o limite O Júlio foi lá e passou Ah, mano Não vou aceitar isso Não vou aceitar isso Então Uma semana aqui, ó Não Ah, cara Vocês pegaram muito pesado Gente, eu achei que isso ia durar tanto tempo Porque nós é tão desafiante Isso aqui não deu Não, mas agora Vai ter desafios Durante uma semana Ah, é E vocês Vão conferir tudo lá no meu Instagram, mano Essa semana inteira Que a gente vai ter que ficar Obedecendo o Ritmo O Júlio é o mais traçoeiro daqui de casa Eu quero nem ver o que ele vai pedir Gente, o que eu menos queria Que eu gigasse, é sério Então já corre no meu Instagram Mano, me segue Eu vou postar tudo lá Durante a semana inteira Então você só vai saber Vendo lá no Instagram Também, se você gostou desse tipo de vídeo Deixa muito like aí Que eu vou trazer a parte 2 Então a gente vai ter a segunda chance De fazer esses desafios E ganhar prêmio Talvez um mês Fazendo o que os outros querem Nossa, aí Nossa, aí seria Mano Você é louco Eu faria isso tranquilo Se quer ir lá Daí assim no mercado, ó Coitado dos funcionários Acho que a mão do ela vai cair De tanta louça Que ela vai lavar De maldade Mas é isso então, bandaminha Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Que eu compartilha pra todo mundo Não esquece também De me seguir no Instagram Que eu vou estar postando Tudo, tudo, tudo Do lado desse desafio Desse prêmio Que o Júlio ganhou Segue também, gente Segue eu também Segue ela também Segue o vídeo também Segue minha irmã também Segue todo mundo aqui de casa Não tem Instagram aqui O que vocês querem? Eu queria muito falar isso Com banana Porque saudável Tudo era mais Pra morrer Que pelo risco de ter ganhado Ele desafia Você comer formiga E depois cagar Igual um tatu Não, não é tatu Igual formiga, né? O tamanduado Se tatu caga É você Ele come Aí ele espere pela orelha Igual um tatu E aí